Eu sou o João Paulo, venho aqui falar do desafio da Vaja e a respeito do projeto social que eu faço aqui há 14 anos com as crianças da comunidade e sem fins lucrativos, sem o apoio de ninguém, hoje eu estou realizando um festival aqui beneficente em prol do meu amigo Samuca aí que ele está desempregado, passando por uma necessidade e vamos arrecadar fundos para ele, falda, leite, para ajudar. O projeto social que eu tenho em São Gandaya faz 14 anos, os meninos carentes da comunidade não têm o apoio da comunidade, muitas pessoas não vêm ajudar e no desafio da Vaja eu peço isso, que apoiem mais os projetos sociais que tem, porque a gente não tem recurso. Sábado mesmo eu vou jogar lá no Imariporã, vou sair com cinco categorias, só Deus sabe como, eu e minha esposa e minhas filhas. Mas eu peço o apoio de todo mundo da Vaja aí, que fazer as ações, se todos estiverem juntos, vai ser bem grande para todo mundo.